Recarim? O Recarim eu confio, mano. O Recarim eu vou... Acho que eu vou lançar o Recarim mesmo, véi. Destruam a formação inimiga. Fala do Recarim, hein, mano? Folgado, mano. Recarim folgado, meu. Eu jogo é pra ser folgado, mano. Pera aí. Muito forte o meu boneco, véi. Muito forte, hein. Tem que jogar mais bem que isso aqui. Tá, Ruptor de fato. Galera, não vou inventar moda. Não precisa inventar moda. E eu não comprei gota, mano. É errado eu não ter comprado gota. O quão errado é... Eu vou dar alt-stab e dar uma olhada aqui no perfil da galera. Quem tá fazendo a build que eu faço não faz gota, mano. Então safe. Bora. Pode ir, Savitrone. Caralho, os menores que eles estavam batendo nos dois, véi. Caralho, menosada. Mano, um time abençoado, graças a Deus, véi. Primeiro time abençoado do dia, véi. Não, aí eu vou ter que jogar mais. Essa aqui foi FF, 15. Tá, um minuto pro Aralto agora. Nós farm embaixo e meio que dá uma acampada lá em cima, mano. Mas todos os gank bot até agora deu bom, né? Manter esse círculo seria interessante também, véi. Vamos sentir no movimento, né? Esse cara já fez muito próprio eu chorar. Você tá ligado, né, Vieno? Esse aqui é clássico. Olha lá, zicama, ó, mano. Será que eu ganho do... Será que eu ganho do Rengar agora? Deixa eu ver. Pô, eu sabia que ele ia me invadir, mas não com o Malfight, tá ligado? Com o Malfight eu não esperava não, mano. Tá. Tive que gastar tudo, hein? 15, dicas pra sair do gold e tô afundada. E aí, galera? Dica pra sair do gold, mano. Tem algum platina aí? Tem algum diamond? Primeiro passo é saber buildar, saber farmar. Acertar os botão. Acertar os botão é hype também. O que mais, mano? Monochip, eu virar monochip é a mais. Valeu, Rubones. Obrigadão pelo sub, viu, meu lindo? Essas coisas. Dica pra sair do bronze? Mesma coisa, mano. Mesma pegada. Tchau, obrigado. Vou embora. Smitezinho, beleza. Não tiltar com a derrota. É isso, mano. Não tiltar com a derrota, você já... Tem alguns games que você ganha, mano. Só por não tiltar, velho. Muita gente perde por causa do tilt. Nossa, fodeu. Vou morrer, velho. Mas matei um. Eu lutei bem na hora que o... O Twitch flashou, tá ligado? Aí ficou meio pai, ó. Mano, eu preciso decidir minha bota. Tanto o TAB quanto o GMR é boa, mano. A TCDR também é boa, velho. Caramba, eu tô com muita dúvida, velho. Será que é CDR mesmo, velho? Tô achando que eu vou fazer CDR mesmo, hein, mano. Não é ruim, não. Não sei se o Gui vai ser arauto, velho. Na real, velho, quer saber? Esse cara tá jogando demais, não? Fala do cavalo. Obrigado, viu, Arizuno. Valeu pelo sub com nós aí. Bem-vinda, mano. Chegando, paizão. Você vai ser solado. Tweetmeou, 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 tweetmeou. Tweetmeia. Tá de brincadeira, brother? É isso, minha família. Vambora. Beleza. Ai, pegou o R, hein, mano. Unlucky. Vai morrer uma galera ali. Acho que eu chego, hein, mano. Ai, meu Deus. Jogaram bem, velho. Dá a lanterna, dá a lanterna que eu vou. Ai, quase que deu, velho. Mano, se desse pra procar o demolir do menino, velho. Mano, bota de CDR mesmo, velho. Será que eu tenho certeza, velho? Não sei se eu tenho certeza, velho. CDR, né, galera? Foda-se, mano. Vai ter skill toda hora, velho. Valeu, monspieto. Obrigadão pelo sub, hein, pai. Vai pra base aí, ô, crocodilo. Você também volta aqui, rapaz. Aê, ó. Leva aí, palizão. Agora é que serve. Mano, será que eu faço randuinho? Acho que até o coração congelado talvez funcione, mano. Não sei o que eu faço com esse itenzinho que eu tô aqui, ó. Essa couraça. Ou vai pra GA de maluco, mano. Acho que é de maluco meter uma GA, velho. E, cara, é muito bom, mano. Porque ele é muito rápido, né, mano? Transitando com o E. Aí você farma muito na frente do cara, mano. Olha isso. Eu tenho 30 de farm na frente do cara, mano. É muito campo, velho. Ai, merda. Trolei. Demorei pra saber o hangar. Que susto, velho. Pô, Marquinhos, você imaginou isso, velho. Pode falar, velho. Você imaginou esse cara, velho, hein, viu? Matou, tô em paz. Tá bom. O que essa DD vai dar aí, mano? Dano sofrido causado. Longo de 3 segundos. Eliminar o campeão inimigo que você tem causado dano. Purifica o restante do dano ignorado e cura 50% da vida. Caralho, então tem que matar. Pô, não sabia disso aqui não, da DD, mano. Que quando você mata, ganha isso, pô. Quando ela mudou, eu não li ela. Esse palco foi isso. Ah, isso foi bom, mano. Toma. Vocês viram que eu ignorei o Brown e vim ajudar a Ashe, né? Muita gente erra isso, ó, mano. Bate seco no primeiro que vê? Não, mano. Você tem que ajudar seu time, né? Ficasse batendo no Brown, a Ashe teria morrido ali. Eu errei muito isso na minha vida. Muito, muito. Cinco anos jogando low e errando isso aí. Até eu entender. Nossa, deu ruim pra eles, hein, velho. Ah, meu time simplesmente matou geral? Quase. Bom, nós pegamos a torre pra caramba, do B. Barãozinho daqui a pouco e é isso. Vale o Skull Toxic. Obrigado pelo sub, hein, pai. Acho que eu vou mais uma. De torre aqui, ó. Toma. Acredita que acontece. Inibizão, fi. Foda-se. Se tiver zônias, vai dar bom, mano. Tem que ter zônias. Tem que ter zônias. Ah. Tá bom, que você vai fugir, viu, bebê? Fugiu. Eu não vou atrás dele, não. Ah, aqui eu vou de Barão. Olha, o Vivão e Vivendo. Charlie Brown. O Flash Intrisa do Savitrone ali foi o mais, é, mano. Ele podia ter me dado a lanterna, mano. O que é isso aí? O cara me deu a rota-ataque ao tanto que ele curou. Nice. GG, talvez? Bem jogado, hein, mano. Muito bom, velho. Valeu, Fixizeira. Obrigadão pelo sub, viu, pai? Nice, galera. Jogamos Jekarim. Tá forte o boneco, tá? Muito boa essa build que eu fiz também. Tanca, Dadano, CDR, tudo, mano. Maravilha. Uh! Baú. 38 PDL, mano. Caramba, eu ganhei 38 PDL, velho. Tô vendo se eu vou ter coragem de jogar mais uma, galera. Tô vendo se eu vou criar coragem, velho. Tchau, 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 tchau.